Oi, pra quem não me conhece, eu sou Cristiane Moura, sou diretora de estilo da Dois Tempos. Hoje a gente vai falar de uma calça que eu amo. É uma calça flare, que ela tem uma pala que segura a barriga. Olha que coisa boa! Além de ser flare, ainda segura a barriga. Aí vai! A calça que a gente escolheu foi uma calça flare da cor menta, que é uma novidade dessa estação. E como muita gente ainda tem dificuldade de como montar essa cor, então você vai ver como é que ela vai ficar maravilhosa nos looks que a gente preparou. E só pra começar um pouquinho, a calça flare, ela é excelente pra quem tem muito quadril, porque ela dá uma equilibrada. Pra quem tem pouco quadril, ela também dá uma disfarçada. Então ela é simplesmente maravilhosa. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é no comprimento dessa calça flare. Ela tem que ficar bem comprida, ela não pode ficar curta, porque senão corta a tua silhueta, tá? Então preste atenção no comprimento. O primeiro look da gente foi um look totalmente monocromático, então a gente tá com a menina totalmente neta. Ficou maravilhosa, com uma blusa super romântica, tem babadinhos na manga, ela tem uma transparência no colo, ela é rendada, sabe? E ficou show de bola. Até o sapato que a gente colocou também é neta. Observa aí. O brinco que a gente colocou nela é um brinco argola, dourado. A gente prendeu o cabelo dela pra quê? Pra dar um ar de, por mais que ela esteja bem romântica, se ela prender o cabelo, ela tá mais despojada. Então se você quiser fazer que o look fique mais romântico, solta o cabelo. Se você quiser ficar mais casual, prende o cabelo como ela tá nesse look. O segundo look a gente fez ele estampado. Uma blusa mais solta, vem pra cima da calça e bem estampada, bem estampada. E além do que a gente não achava que tava pouco ainda a estampa, a gente ainda trouxe uma bolsa de palha estampada também. Listrada e estampada. Ficou maravilhosa. A bolsa de palha é uma tendência. Tira não é mais pra você só ir pra praia não, pra ir pro clube não. É pra você sair, virou uma bolsa casual. Pode botar suas coisas lá e ir pra faculdade se quiser, tá bom? O terceiro look da gente, a gente colocou uma blusa lavanda, linda, que a cor dessa estação é o lavanda. Então a gente tá aqui com duas cores da estação, o lavanda e o meia. E a gente pode juntar as duas. Olha como ficou legal. Colocamos um colar, esse colar veio todo de miçanga, que também é uma tendência. Vai vir bolsa de miçanga, sapato de miçanga, os acessórios vão vir com muita miçanga. Até nas roupas vão estar bordados a miçanga. Mas essa miçanga veio degradê. Olha que linda que ficou esse colar nela. Ela continuou com o cabelo solto, pra dar esse ar de mais arrumado. A blusa veio pra dentro. A gente não mudou, em hora nenhuma, nem o sapato e nem a calça. No nosso último look, a gente também quis inovar. A gente quis colocar uma blusa de paetê. Tem manga, uma regata. Ela poderia ser com manga também. Toda bordadinha com paetê e... Na verdade é miçanga e paetê, né? A gente ainda incrementou com um brincão, muito legal, um maxi-brinco. Ainda colocamos uma bolsa, uma plote na mão dela. Olha como esse look ficou chique. Vai arrasar!